Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Eu sou a Yolanda Ferreira, este é o nosso canal Barimpando Beleza, sejam todos muito bem-vindos e fiquem bem à vontade para se inscrever, deixar os seus comentários e no final, se eu preciso, o like, se você gostou do vídeo. Hoje você vai ver minha mão um pouco escura, que eu acabei de fazer uma coloração e mesmo usando luvas ainda na hora de lavar a unha fica escura. Mas enfim, estou feliz que estou aqui de novo com vocês, andei uma semana parada, mas agora estou botando para quebrar e vou resenhar e vou colocar meus vídeos aí, porque eu sei que isso já está fazendo parte da minha vida. Vai fazer, eu já tenho um ano de canal, gente, tem um ano que nós estamos aqui, ó, no Tete a Tete, sempre conversando. Hoje a resenha é desse bonitinho aqui, ó, Lovelly, da Be Emotion, que é uma empresa do grupo Polishop. O vidro é esse aqui, ele é bonitinho, gente, é um vidro em todo cheio de formas irregulares, ó, 100ml ele tem, ele é um parfum. Ai, é muito gostoso, é um perfume quente, um perfume cheiroso, muito cheiroso. É, não é aquele perfume alardeador, mas ele é muito cheiroso. Eu vou falar aqui as notinhas dele, que eu peguei no Fragrantica, meia que capenga, mas é o que eu tenho, né? Depois eu falo, é, as minhas impressões. O Lovelly, Be Emotion, é um del parfum, né, do, da empresa Polishop. A empresa Polishop, gente, pra quem não sabe, é brasileira. O dono dela é um homem muito inteligente, que ele deu uma volta pelo mundo aí e viu o que que tava dando mais e trouxe tudo pro Brasil, né? Colocou panelas, é, fraia, é, aqueles aparelhos de ginástica, aquelas, como que eu digo, aquelas cintas, enfim. Deu uma passadinha lá na Polishop, eu não tô ganhando nada pra fazer propaganda, né? Então, se você quiser saber mais, dê um pulinho lá na loja da Polishop, se tiver na sua, na sua cidade, e procure um consultor, eles têm base, batom, tem de tudo. É, a saída, ele tem nas notas de saída, é, são notas frutadas, eu até considero ele, gente, como um frutal gourmand, por causa do fundo dele, tá? As saídas são notas frutadas, cassis, bergamota e pera. No coração, ele tem pimenta rosa e groselha. No fundo, ele tem fava tonka, pralinê e baunilha. Portanto, ele é um gourmand quente. Mas não é aquele quente de, de, de queimar, não. É um quente mais suave, é um mornuzinho. É uma delícia, gostei. A fixação dele é razoável, de três a quatro horas. Ele exala assim que se aplica, mas depois ele some, fica rente à pele. Não é um perfume escandaloso, é um perfume que te dá muito conforto. Inclusive, as pessoas que estão em volta de você. Ele tem um gorrifador moderno, tá? Sai em forma de brumo, ó. Bem econômico. A tampa dele é super bonitinha. E ele tem esse design, todo chanfradinho. Que é bem anatômico, pra você segurar, como eu já mostrei. Tá bom? O preço dele não é caro. Ele regula entre Marrogani, Boticário, Kenice Berenice, por aí. Esse exemplar aqui, gente, eu adquiri com a minha amiga Selenê. Um beijo pra você, Selenê, lá em Morada do Sol. Que fica aqui perto da Ponta da Fruta. Quem estiver por perto e querer procurar Selenê, ela tem um salão de beleza, que chama-se Beleza do Sol. Então, lá ela vende bem mútuo, tá bom? Da Polishop. Tem base, tem batom, tem tudo. Mas, enfim. O que eu achei desse perfume? A fixação é de 3 a 4 horas. Ele não é de deixar muito rastro. Ele não exala muito, tá? É moderado. O exalar dele é moderado. Mas é um excelente perfume. Cheirando ele, sentindo ele na pele, eu sinto ele muito parecido com o Lavia Belo. Mas, assim, parecido. Ele não é a cópia do Lavia Belo. Eu não vou dizer que ele é o contratipo do Lavia Belo. Mas ele parece muito com o Lavia Belo, tá? Ao meu olfato, tá, gente? Que olfato cada um tem o seu. E tem gente que sente cheiro bem diferente do outro. Ele é um gourmand quente, como eu falei. Ele não é um floral. Ele é um frutal. Totalmente frutal. Você pode ver que ele tem bergamota, pera, groselha e ainda pimenta rosa. A pimenta rosa, pra quem não sabe, é a nossa brasileira arueira. Ok? Então, é isso aí. E, no fundo, ele tem fava tonka, pralinê e baunilha. As formiguinhas de plantão, pode comprar que vai ficar bem servida, viu? Então, tá aí a minha pequena resenha do Lovely B Motion da Polishop. Quem gostou, duvidou, né? Quem gostou, quem conhece já o perfume, fala pra mim aí nos comentários o que você achou. Eu achei um bom perfume. Notas entre 1 a 10, eu dou nota 8 pra ele. É um bom perfume, tá? E a proposta do canal é essa mesmo. É trazer perfumes bons com preços acessíveis. Porque a gente conhece, né, aqueles perfumes caríssimos, que nem sempre são tão bons. Só tem, né, nome. Esse daqui, além de ser uma marca brasileira e a gente deve valorizar, né, o que é nosso, é um bom perfume. Vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto com os novos na coleção. Espero encontrar vocês aqui, nessa mesma bate-hora e nesse mesmo bate-canal. E até mais. Beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Beijo no coração de todos e fiquem com Deus.